E aí galera, beleza? Estamos iniciando o nosso segundo episódio da nossa série de Farm Simulator 19 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E galera, eu fiz o que eu prometi, o que eu comentei com vocês no vídeo passado Que eu ia fazer o que galera? Que eu ia entrar novamente no jogo Porém, olha aí ó, batata novamente aqui e aqui o milho pronto para colheita Então galera, a lavoura que eu vou estar comprando vai ser esta daqui, tá? A lavoura com milho Mas beleza, vamos aqui, vamos, opa, deixa eu até já agora que eu estou prático, né? Está aqui, só apertar X, clicar aqui e pronto Espaço, comprar, deixa eu já comprar assim aí ó Verdinho está aí, a nossa primeira lavoura E daí a gente já faz a colheita e ganha uma verba, né? Em cima dela Mas agora a gente precisa estar comprando os nossos maquinários, né cara? Então hoje a gente vai estar fazendo isso agora Então cara, eu vou fazer o empréstimo galera Eu vou vir aqui, vamos fazer o empréstimo no banco Porque vamos pedir, vamos ver até quantos que dá para a gente pedir Acho que é 180 mil, né? Não, 180 mil está ali o que eu já gastei Ó, já foi 200 mil, vai ser uns 300 mil Nossa, nossa, não, fechou cara 400 mil, que isso 500 mil Ah não, cara, fechou velho Ah, show de bola Vamos lá, vamos comprar aqui Começar, claro, com colheitadeira, né? Vamos ver uma colheitadeira bacana aqui Que a gente está comprando agora de início Cara, eu estou pensando em comprar a New Holland, cara Ela é uma colheitadeira pequena Ou a John Deere aqui Cara, ela capacidade 10 mil litros Caramba, é muita coisa, cara 10 mil litros, 285 mil É, daí para cá já é muita coisa, mano Bom, galera, acho que eu já vou pular uma etapa, cara Essa colheitadeirinha aqui Acho que eu já vou até pular ela, galera Já vamos Já vamos para a John Deere, mano Tá As colheitadeiras, é, beleza Cara, 285 mil Eu vou ficar com 600, 500 mil ainda Para estar comprando um trator, carreta e plantadeira É, eu acho que vai dar Acho que vai dar Vamos lá aqui Ah, cara Claro, galera Não vou fazer nenhuma personalização Ah, por enquanto Ó, está aí a colheitadeira, beleza Por que eu não vou fazer personalização? Cara, ela já é uma colheitadeira cara Então tem que, né Não gastar agora Então vamos lá Comprar Beleza, 285 mil Vai buscar na loja, ok Agora a gente precisa Da barra de corte dela Claro que é para milho Vamos ver aqui É, qual que a gente comprou mesmo? Vamos comprar certinha, cara Para não ter erro A gente comprou A T560 Isso, exato Então vamos comprar a barra de corte para ela Aqui, ó A T560 Vamos ver se tem mais alguma maior T560 também, ó 9 metros E essa aqui 6 metros Então vai É de 9 metros Claro Beleza Ó T560, mano Não é possível que os caras vão Errar isso daí, né Vamos ver Barra de corte não Tem personalização Vamos lá Vamos comprar Beleza Eu sei, galera Que não vai dar uma boa produtividade Por motivo que não está fertilizado as lavouras Então Mas já é uma rendinha extra, né, cara Agora a gente precisa do que? A gente precisa do trator, cara Por enquanto, cara Trator médio Vamos ver um trator médio aqui O valor que é 100 mil, cara Média de 100 mil os tratores Será que o Staring ainda é uma boa opção? 180 cavalos 140 cavalos É, mano O Staring é sempre uma boa opção, ó 180 cavalos 110 mil Aí o John Deere 142 cavalos 120 mil Galera Eu acho que o trator vai ser Vai ser o Staring, hein Galera A gente em breve vai estar comprando Todos os tratores Porém Eu já quero comprar um trator Que fique bastante tempo na fazenda, cara Então o Staring Eu acho que ele vai dar conta do trabalho aí Bem de boa Aí mais pra frente Se a gente precisar de um segundo trator A gente compra outro tratorzinho Mais fraco Então Beleza Stara Também não vamos fazer nenhuma personalização A gente não tem como gastar Muito dinheiro hoje Então Vamos comprar Beleza Então Agora compramos o trator A gente precisa de uma carreta Ela tá transportando aí Os grãos E qual que a gente vai comprar? Essa primeirinha aqui É muito massa, cara Você poderia aumentar a capacidade dela Mas mesmo assim É muito pequena pra gente Eu acho que a gente vai estar comprando Essa daqui, ó Cara, essa aqui é 27 mil É mais cara E mesma capacidade Eu acho que vai ser uma dessa daqui Tem como mudar a capacidade? Não Infelizmente, cara Essa aqui 21 mil A capacidade máxima É, como eu vou fazer, galera Venda direta Acho que vai ter que ser Essa daqui mesmo Ou já pego essa, mano 31 mil Essa aqui 39 mil Cara, vamos pegar Essa josquinha aqui Galera É sempre uma dúvida cruel, cara Sempre uma dúvida cruel Esse negócio De comprar as coisas, cara Temos aí mais 367 mil Ah, vai essa daqui Beleza Só dá pra mudar o pneu Não vamos Tá mudando a configuração Ok Beleza Ó A gente foi Cara Vai faltar maquinário ainda Mas Não dá nada Agora pro início Vamos lá, cara A gente precisa ainda Vamos na loja Ó, o trem aí O cara falou que é só eu ativar A velocidade cruzeiro Ó Tá a velocidade cruzeiro ativa E o trem tá caindo Pra dar subida Vamos, filhão Acelera aí Ué Ele vai parar Sendo que tá com a velocidade cruzeiro Ativada Ligue o motor primeiro Ah Beleza Vamos colocar a velocidade cruzeiro Vamos sair Não, galera Ele para Ele para mesmo assim Mas beleza Deixa o trem aí De boa E tá aqui, galera Nossa Nossa coletadeira Da John De Cara, mas assim Eu não tinha habilitado Pra ligar Eu acho que tava Vou ligar o motor Automaticamente Lá, cara Por que que agora Eu tenho que ligar o motor? Mas deixa aí Pra mim ligar Pra um enquanto Opa Aí, ó Beleza Aqui Deixar bonitinho Aqui na frente Vamos pegar Nosso Stara Nossa Não, galera Os trator Stara Tá bonitão, mano Vamos lá Vamos pegar aqui Galera Já tem gente Me pedindo O que compensa Eu comprar o Farm Simulator 17 Com todas as DLCs Ou com o Farm Simulator 19 Galera Com certeza Farm Simulator 19, cara Você já vai aí Pegar um jogo novo Pelo mesmo preço Se você for Comprar aí O Farm Simulator 17 Com as DLCs Eu acho que até Passa do valor Do Farm Simulator 19 Então, cara Compre o Farm Simulator 19 aí E não lançou, cara Eu queria ter falado isso Pra vocês O jogo ainda Não lançou Eu só tô aqui No Early Access Galera No acesso antecipado Do jogo Pra tá mostrando Pra vocês aqui Como que está O jogo, tá? Por isso que eu tô conseguindo Jogar ele aqui Com vocês Mas beleza, cara Agora a gente precisa De uma plantadeira Cara, vamos já Pra milho Né? Já que a gente comprou O negócio aqui Pra milho Vamos manter No milho Ó, nove mil Cara, já vamos É cento e vinte mil Cara Tá, vai Quantos cavalos Pra esses trezentos cavalos E o Starinha Só tem cento e oitenta Essa aqui faz plantio direto? Não Não faz plantio direto Então vai essa daqui mesmo O Star aguenta Beleza Comprado Noventa e três mil Fechou Já que não é plantio direto A gente precisa De uma grade também Aqui, ó Cultivador Bom, pelo que eu tava vendo Aqui vai ter que ser Esse daqui, ó Cento e oitenta cavalos Design Olha Ah, esse aqui é pra passar O strume na lavoura Não, não Sem o design Vamos comprar ele aqui Beleza Cara, agora o que que falta? Compramos a grade Ah, calcário Aqui, ó Tecnologia de fertilizantes Vamos lá Entra aí Cara, vamos pegar esse daqui Não tem necessidade De agora no início Ser um negócio tão Tão grande Sem nenhuma personalização Né, galera? Ó, pequeno Grande Cara, é só pra gente Se bem que setecentos e cinquenta Mais somente Pra deixar ele grande Então vai Deixa grande Beleza Posso buscar na loja Galera, eu não sei A gente vai É claro A gente vai trabalhar Pra gente saber Mas No FS17 Você jogava calcário Você não precisava Do fertilizante líquido Né Mas eu vou comprar Mesmo assim Ah, porque eu acho Que agora Agora precisa dele Então vamos comprar Esses dois aqui Ah, o Star não tem O carregador frontal lá Então Vai ter que ser O outro Esse aqui, ó Com mais capacidade Beleza Comprar Ok E agora sim Eu acho que foi Galera Tem os negócios De ervas daninhas Ainda pra gente comprar Mas nesse momento Deixa a plantação mesmo Ah Né, perder um pouco Morrer um pouco Com ervas daninhas Ó Plantadeira Ó, no caso Gradiou o solo Plantou Passou calcário Fertilizou Depois de um certo tempo Colheu E um negócio Pra levar Ah, é o caminhão Passando lá Beleza Eu tenho que aumentar A sensibilidade Do meu mouse Aqui no Farm Simulator Galera Tô esquecendo Alguma coisa Comente aí, cara Se eu tô esquecendo Alguma coisa Ou não Certamente, né Que Cara Bazuca Claro Não vou usar agora Eu poderia comprar Um outro trator Mas daí o dinheiro Vai Vou ficar zerado, cara Cadê os negócios Aqui, ó Ervas daninhas Bom, galera Já vou comprar Já, cara E tá aqui, ó Os extratores Arrancam ervas daninhas Das plantas pequenas Melhorando o estado do campo Elas só podem ser usadas No primeiro estágio De crescimento da cultura Então Beleza Vamos aqui Vamos comprar Beleza Então ervas daninhas Aqui a gente já tá Protegido também E eu acho que Ah Arado, cara Aradura obrigatória, né Que tem que ter De todo De cada vez que você vai fazer Tem que ter uma aradura Obrigatória 59 mil Vai isso daqui Cara Acabou o dinheiro, galera 59 mil Acabou o dinheiro Caramba Gastamos aí o que? 800 mil Acho que foi isso, galera Quase Se bem que a gente Ao todo Entre terras É, mano Galera Você lembra que Quando a gente iniciou No game Eu até comentei Que pra gente iniciar A gente inicia com 1 milhão 250 mil Galera É o valor, cara A gente gastou 1 milhão A gente Gastou Claro Mais a 500 mil De empréstimo A gente tem que pagar Esse empréstimo Mas a gente gastou 1 milhão Mas também a gente comprou Cara Uma colheitadeira Bem maior Do que a original do jogo Um trator bem mais forte Uma carreta bem maior Melhor assim Mas beleza Tá aqui comprado Galera Agora É só a gente ir pra casa Fazer a colheita E se divertir Então tá aí, galera Compramos Os nossos primeiros Maquinários Aqui na fazenda Mano Show de bola E no próximo episódio A gente vai estar indo Fazer a nossa Primeira colheita Eu sei que vai dar Pouca produtividade Aquele milho lá Porque não tá fertilizado Mas galera É importante É fazer a colheita Daí a gente pega Faz a aradura Obrigatória E tudo mais Aí pra gente tá melhorando Aí a produtividade Da lavoura Mas é isso aí galera Agora eu vou levar Todos eles pra casa Né De boa Aqui tranquilo Vou levar Todos os nossos Maquinários aqui Que como o Star Não tem carregador Hidráulico frontal Eu vou ter que levar Um por um Né Olha aí Ele tem só um peso Na frente Mas daí eu volto Com vocês aí Sei lá Quando a gente vai Levando o último Ou levando a colheitadeira A colheitadeira Eu vou deixar por último Eu levo junto com vocês Pra casa Que daí a gente conhece Também um pouco mais Aí do novo mapa Beleza Mas então É isso aí galera Finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Gostaria de mais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva E comente aí O que vocês acharam Das nossas aquisições Comprei sim Uma plantadeira de milho Porque Eu já tô com uma barra De corte Para milho Beleza Mas é isso aí Comente aí O que vocês acharam Das minhas Novas aquisições Mas então É isso aí galera Até pra cima E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma